Música Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas Mais uma festa junina pra você Estamos no nosso circuito de festas juninas Dos clubes associados a APZEC E hoje é a vez de uma festa tradicionalíssima Para Campinas e região Estamos na 55ª edição da festa Chapéu de Palha Aqui no Vermelhinho O clube campineiro de regatas e natação E é essa festa maravilhosa que você vai acompanhar com a gente No programa de hoje Tem quadrilha, tem Beto e Menon Tem muita gente bonita e muita gente se divertindo E você, continue com a gente Nós voltamos já já 55ª edição da festa Chapéu de Palha No clube regatas Música 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 Diretores que são vice-presidente Mas mais uma festa Chapéu de Palha, muito esperada aqui Por Campinas e região na Zé Wilson Ah, sem dúvida, essa festa aqui Há mais de 50 anos Que ela existe, bem mais, é lógico E ela é uma festa Típica do Cambuí A gente encontra aqui os moradores do Cambuí Além dos sócios É uma maravilha de congraçamento Entre os conhecidos Legal, e a rapaziada fica esperando Nessa Arambé, essa festa aqui Quantas dessas você fez, Arambé Enquanto presidente? Fiz 10 vezes essa festa aqui E a gente tem a alegria Do que o Zé disse Do associado Do campineiro Dos que moram aqui em volta Do Cambuí É uma festa já tradicional do Regatas É que é assim 55 55ª festa do Regatas Do Chapéu de Palha Quer dizer, é uma festa tradicional É verdade, é uma tradição mesmo Zé, você foi presidente aqui do Regatas também, né? Também, também Veja essa festa também Também Que coisa, né? E é legal a gente encontrar O Zé Wilson aqui E o Sarambé Curtindo a festa Eles que passaram na presidência Do clube Organizaram a festa E hoje estão aqui Curtindo a festa E essa continuidade Que eu acho que Pra vocês que passaram aqui É muito legal, né Zé? A continuidade é legal Mais legal ainda É estar aqui Curtindo a festa Sem a responsabilidade Deixa pra Leia Pro Carlinho Deixa, exatamente É eles que tomem conta agora Tá certo, então Registrando aqui A presença do Sarambé Do Zé Wilson também Nós estamos no segundo dia Da festa Eduardo Moraes Esteve aqui ontem Mas muito bem representada A nossa PZEC aqui Com o Zé Wilson E também O Sarambé Clubes em Destaque No Chapéu de Palha Clubes em Destaque Programa da PZEC Essa noite A gente vai fazer o casório Da mulher mais encalhada Do regata Fili Uma salva de palmas Para o forasteiro corajoso Ninguém vai cavar o carro Não atrás Tá certo Ele vai ficar E ele vai vindo Eu pode ficar Eu precisar É o thrown Vamos lá Que ele vai dar Minha E aqui ao lado do vereador Marcos Bernardelli, curtindo aqui também a festa junina. Eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar ele devidamente a caráter, paramentado como caipira. Mas não tem problema, todos nós somos caipira, né Bernardelli, do interior. Ainda mais nós, né, que falamos porta. Nós somos e temos origem mais interiorana. Mais interiorana. Como você sabe, eu sou lá de Vargem Grande do Sul, estou aqui há 42 anos em Campinas. Mas as raízes, elas não se modificam, né. A gente não precisa vestir de caipira não, porque a gente já sema caipira mesmo, né. É expressão natural. É. E Bernardelli, mais uma festa chapéu de palha, 55 edições e acoplada aí nos 100 anos do Regatas. É, nós temos que parabenizar toda a diretoria executiva, nas pessoas do presidente, o Bargas, e da diretora social, a Leia. Porque é uma grandiosidade e é uma festa para associado. Você percebe que hoje aqui nós temos um número razoável, ótimo de pessoas e a sua grande maioria sócios. E o chapéu de palha vem coroar mais uma atividade dos 100 anos do Regatas. Isso é muito importante, porque dos clubes sociais, eu destaco isso, entre o próprio tênis, circo militar, a fonte, a hípica. É, todos irmanados. Cada um fez aí a sua atividade junina esse ano. Mantendo a tradição, que é importante. A tradição, é. E eu acho que isso que realmente vale a pena, no clube social como o nosso aqui. Hoje você tem uma família regatense aqui, toda presente. E é o fruto de um trabalho de uma diretoria. Não, isso não resta do pessoal que está lá fora, das dependências, aqui dentro, aqui dentro mesmo. Então é muito importante. Fica aqui o agradecimento a toda a diretoria e, é claro, ao conselho do clube. O conselho, como um órgão superior, passa por ele tudo que aqui se realiza e é chancelado, é homologado e autorizado. Então aqui ficam os nossos cumprimentos a toda a diretoria do Regatas e ao conselho deliberativo. Muito bom. Vereador Marcos Bernardelli, mais uma vez com a gente aqui no Clube Zem Destaque, comemorando 55 edições do Chapéu de Palha, aqui no Vermelhinho, Clube Regatas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o vermelhinho, e olha aqui quem eu encontro novamente daqui a pouquinho vou ter que dar uma carteirinha de sócio aqui do programa, né, Clube Sem Destaque Beto e Menon e estão fazendo o maior sucesso aí os clubes de Campinas pedindo a dupla é isso, Menon? muito bom Claudinei, graças a Deus, é um prazer estar com você mais uma vez aqui Clube Sem Destaque a gente fica feliz, né, fica honrado, que o ano passado a gente esteve aqui e esse ano, completando 100 anos de regatas e aqui com a 45ª festa chapéu de palha Beto e Menon que tudo veio sertanejo, né, Beto e Menon estamos juntos, para fazer festa, fazer alegria e vamos fazer um showzasse hoje para a galera aí que está presente e aí Beto, o que você me diz? Show em Campinas, agora Beto e Menon está abafando, hein? é, graças a Deus, né, está sendo bem requisitada a dupla aí agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, mais um ano, né completando 100 anos aqui no regatas, agradecer a você Claudinei é o nosso amigo Tonyzinho aí, que está na câmara aí é, Clube Sem Destaque sendo um programa aí é, o Tony faz um pouquinho de tudo, Tony é, é então pra gente é uma honra estar aqui mais um ano aqui mais uma vez, nessa parceria aí e agradecer a vocês pela cobertura sempre aí legal, e como a gente fez da outra vez né, vou querer uma palhinha aqui de uma música mas não pode ser a mesma lá do outro programa, hein foi atrevida foi atrevida então volta pra mim, né é, então volta então volta pra quem? volta pra nós Clube Destaque então vamos lá isso volta pra mim eu prometo meu amor que nunca mais vou fazer você chorar se você voltar eu vou dar tudo aquilo que um dia meu amor eu não te dei vou dar amor, vou dar carinho não vou fazer você sofrer é tão difícil a minha vida clubes em destaque sem você legal, quer mais de Beto e Menon? continue com a gente aí esses figuras já estão entrando no palco acompanhem com a gente aí se você vai te dar uma palco se você tem um tempo que eu vou te dar uma palco linda assim não vê as aparências não vê as aparências não vê as aparências agora eu vai te arrepender e eu não posso enganar eu vou dar essa paixão não vai depender eu sei tudo certo eu vou te dar uma palco eu vou te dar uma palco tem mentiras limitadas são as circunstâncias as pessoas me dizer que eu vou mais de menor eu mesmo eu preciso do seu amigo eu entendo a minha vida A você fazê-me, dizê-me, 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 só é do que você dizê-me, dizê-me. Fala galera, hoje o assunto aqui é muito sério. Nos últimos dias muitos artistas, atletas profissionais, amadores, instituições esportivas têm se manifestado contra a medida provisória 841 e eu sou mais um agora a se juntar a criticar essa medida provisória porque ela realmente tira parte do incentivo ao esporte e destina isso à segurança pública. Todos nós sabemos a importância que tem a segurança pública e a necessidade que nós brasileiros temos da melhora nessa área, mas nós acreditamos que não é esse o caminho. Tirando do esporte, você está fazendo ao contrário. Muitas crianças e adolescentes que hoje têm oportunidade de praticar um esporte onde muitos valores positivos formam o caráter de um cidadão que vai acrescentar muito para o país, é um dos pilares da própria segurança. Porque essas crianças não tendo esse incentivo, não tendo essa possibilidade, a chance de irem para um lado de crime e violência aumenta consideravelmente. Então nós estamos aqui reunidos e buscando primeiro informar as pessoas que durante esse período de Copa aproveitaram para fazerem essa medida provisória e muitos do nosso povo não estão sabendo. Então aqui vai um pouco da divulgação daquilo que está acontecendo e também dizer que nós somos completamente contrários a essa medida provisória porque acreditamos que através do esporte é um dos pilares da educação e formação de bons brasileiros para o futuro. Um grande abraço! Um grande abraço! A primeira A primeira A primeira A primeira E um pouquinho Rodrigão 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 O buquê E Agora chegou a hora do buquê, gente Agora vai jogar o buquê Você me ajuda O tempo é cinco Vamos juntos Um Dois Três Quatro Cinco Dois Quatro Cinco Dois 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 Siga o тебя da roça Rodrigão é a primeira amiga Vamos despedir Vamos despedir desse pompo maravinhon Bom fora, galera Muito bem. E eu estava agora há pouco do lado de fora do Regatas e eu vi chegar um balão da Capadócia. E dentro desse balão da Capadócia chegou justamente essa moça aqui, a Leia, diretora social do Regatas. Engraçado que deu tempo de você vir para o Chapéu de Palha, né? Primeiro lugar, boa noite. É um prazer, mais uma vez, tê-los aqui conosco. É uma maravilha aquele balão. Eu subi duas vezes, mas a hora que eu subi já estava tudo pronto aqui. Eu cheguei, foi só com a máquina para andar. Tá certo. Eu estou falando da Capadócia porque a Leia foi para lá agora recentemente. E eu fiquei meio preocupado, né? Porque eu acompanhava no Facebook e eu estava preocupado com o Chapéu de Palha. Mas é isso que a gente diz, né, Leia? Você comanda uma equipe. E a equipe num clube social e esportivo é tudo, né? Não, é verdade. Aqui eu tenho uma equipe maravilhosa de funcionários. Eu costumo dizer assim, não adianta ter um chefe lindo, não sei o que, e não tem equipe. A nossa equipe de funcionários é maravilhosa. E os nossos diretores também. Um falta, o outro pega o seu lugar, o outro vem. Então, para mim, eu estava tranquila na Capadócia. Estava no balão sossegado. Sossegadíssima. Curtindo aquela maravilha de Deus lá. E deixa eu aproveitar, deixa eu trazer uma noiva aqui também, que chegou no mesmo balão da Capadócia que a Leia estava. A Sueli que casou mesmo hoje? Casei, mas meu noivo já foi embora. Mas já casou e já foi embora? Já foi embora. Que coisa de louco. Me deixou já. Agora, no ano que vem eu caso outra vez. Dá certo, vai tentando, uma hora vai dar certo. Ah, vai, uma hora eu tenho fé. Tá bom. Você não tinha seu noivo ano que vem, né? Posso, posso. Pode me inscrever que eu venho. Ou de noivo ou de padre. Testemunha... Tá gravado. Testemunha ocular da história. Vai ser noivo ou padre? Mas de repente... Vocês decidam. De repente eu posso mudar a noiva, né? Para de padre. De repente eu posso mudar a noiva. Ainda a gente vai ver daqui um tempo. Tá certo. Olha, ao lado aqui da Leia e da Sueli, A gente tá registrando essa festa bonita. 55ª edição. Olha, 55 anos. Não é fácil, hein? Falei com o Sarambé, com o Zé Wilson, Que fizeram muitas dessas festas, hein, senhor Leia? Já fizemos e hoje foi especial, né? Você viu que quadrilha linda? Quadrilha do bem, né? É, do bem. Graças ao Paulo Zanandré. Porque quadrilha, quadrilha do mal, nós estamos cheios. É, quadrilha do amor. Ah, certo. Eu falei com o Sarambé e com o Zé Wilson, Eles falaram, olha, é muito legal a gente organizar, Mas é bom a gente estar do outro lado e deixar o Carniz e a Leia trabalhar. Não, não é fácil. Não, é muita responsabilidade. É a segurança, é as barracas, é você tomar cuidado. Segurança é primordial. É, então a responsabilidade nossa é muito, muito grande. Nós mesmo não nos divertimos. Não dá tempo. Não, não dá tempo, mas nós temos uma equipe ótima. De diretoria que ajuda a apagar os incêndios. E graças a Deus está tudo normal, nada, tudo tranquilíssimo. Muito bom, está aí a Leia Silva, diretora social. Sueli também, que está sempre aqui apoiando a Leia, né? E não poderia ser diferente. Casou hoje, mas já não adiantou nada, já descasou. E fica para o ano que vem. Para o ano que vem, então o dia que volta. Com certeza. Com certeza. Legal. Clube Zé em Destaque, um programa da PESEC no Chapéu de Palha, no Regatas. Obrigado. 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 Na minha vida Fazer o seu Não tem saída Porque Você não quer saber Para por que Te quer A linda sei Legal, e aqui ao lado do nosso amigo Carlinhos O Carlos Vargas, presidente do Regatas A gente já havia conversado Lá no Cultura, né Carlinhos E até te perguntei, estava tudo preparado Eu fiquei meio preocupado Confesso que eu vi a Leia Voando de balão na Capadócia E aquele negócio Mas a gente já conversou com ela hoje Ela disse que estava tranquila Porque a equipe aqui é 10 É muito forte E é isso mesmo, né Carlinhos Eu acho que você como presidente Tem que falar mesmo da equipe do Regatas Porque organizar uma festa como essa Dois dias não é fácil Não é fácil Claudinho, obrigado por estarem aqui Mais uma vez Prestigiando o Regatas Como sempre E a Leia, você conhece Ela é uma pessoa muito eficiente A equipe aqui realmente é muito boa A decoração é tudo feita Com os funcionários daqui Tudo caseiro E dá tudo certo Graças a Deus Tá certo E a família regatense, né Carlinhos É, no coração do Cambuí Uma festa como essa O clima até ajudou Não tá tão frio Se bem que muita gente Prefere o frio Na festa junina Mas tá um clima legal Ideal Muita comida Muita bebida Beta e Menon Realmente mais um sucesso Pois é, mais um sucesso mesmo Ontem tava super lotado Hoje, graças a Deus Mesma coisa E olha Que nem você falou Família Não tem uma confusão Não tem nada Segurança total Isso que vale muito a pena Fazer essas festas aqui no clube Legal Carlinhos, em nome da PSEC Parabéns por mais um chapéu de palha 55ª edição Eu conversei há pouco Com o Sarambé e com o Zé Wilson Eles falaram Pô, é muito legal organizar A gente batalha Fizemos muitas festas Mas eles falaram o seguinte É bem legal a gente tá do lado de cá também Só curtindo a festa E deixa o Carlinhos e a Leia trabalhar É, eu prefiro Eu concordo com eles O ano que vem eu vou curtir também Será? Ah, vou curtir Ah, vou então Carlos Vargas, presidente do Regatas No chapéu de palha Aqui no Vermelhinho Vem, vai ver, veis E quem me se encontra Deus se cumpre Mas o Senhor, não Se cumprir No seu presente Que vai vencer Passo de tudo Pra te agradar Tomem meus braços Vem, mas o Senhor, não Vai ganhar Você vai ver, você vai crescer Mas o Senhor, não vai crescer E chegamos ao final do nosso Clube em Destaque de hoje No nosso roteiro junino Das festas juninas Mostrando pra você O chapéu de palha Na sua 55ª edição A festa do Vermelhinho Que bombou mais uma vez Como você pode acompanhar No programa de hoje Junto com a gente O Regatas Que é mais um clube Associado da APZEC Clube em Destaque Nossos encontros Sempre às terças-feiras Às 9 da noite Com a reapresentação Do nosso programa Às quintas-feiras Às 3 da tarde Eu vou agradecendo Mais uma vez O carinho da sua audiência E te espero Na semana que vem No nosso Clube em Destaque Um programa da APZEC Um grande abraço E até lá Música 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 Música